Então, a galera tá falando que o som tá meio baixo, eu posso gritar no microfone, já tô sem voz mesmo, caguei. É bom que aí, se vocês me escutarem o que eu tô falando, vocês não vão ver a besteira que eu tô falando, e aí vocês vão achar que é melhor do que tá acontecendo. Mas então, bom dia Campus Party, vocês podem ver pela minha cara, que a palestra de ontem rendeu, quem daqui tava na palestra de ontem do Firefox OS? Valeu time! Então, essa aqui não é aquela zona, essa aqui é uma palestra um pouco mais séria, onde eu vou mostrar pra vocês umas partes mais técnicas do Firefox OS, de programação pro Firefox OS, que foi a parte que a gente pulou lá. A gente meio que fez um oba-oba, e essa aqui é a palestra cheia de slides. Eu vou repetir algumas coisas que eu disse ontem, peço desculpa, mas tem gente aqui que não tava na palestra, então, fica aquela sensaçãozinha de déjà vu. O meu nome é André, eu sou um dos representantes da Mozilla, isso quer dizer que eu não sou funcionário, eu sou voluntário da Mozilla, igual tantos outros que tão aqui, a gente não ganha nada pra tá aqui, a gente tá aqui porque a gente acredita na missão da Mozilla, de manter uma web aberta, feita pelos usuários, para os usuários. Por aberta, entenda-se livre. E o Firefox OS é a extensão da missão da Mozilla. Vocês estão me escutando? Tá bom? Porque às vezes fica aquela sensação que eu mesmo não me escuto aqui, porque começa a ter interferência no som, e eu falo, cara, nem eu tô me ouvindo. Vai, time! Chegou, pessoal. Mas então, o Firefox OS é a continuação lógica da missão da Mozilla. A Mozilla surge da afinada Netscape e cria um navegador pra brigar. No caso, o Firefox surge, já existia o Mozilla Switch antes, mas o Firefox surge pra lutar com o Internet Explorer. que tava... né? Acho que esse é o sinal que começou, né? Surge pra lutar contra o Explorer, porque a Microsoft tava basicamente dominando a Internet e decidindo o que que entra, o que que não entra, o que que é, o que que não é. Você fazia seu site lindo e depois você consertava ele pro Explorer. Ou pior, você fazia seu site pro Explorer e esquecia o resto do mundo. Então, o Firefox surgiu nessa onda, e hoje em dia você tem um mercado razoavelmente saudável de navegadores. O Firefox OS é a mesma proposta. Tornar o mercado de mobile saudável. O mercado de mobile que a gente tem hoje, que a gente se diverte pra caramba, não é um mercado saudável. Você tem basicamente dois jogadores. Você tem a Apple e o Google. Você tem os outros entrantes, pequenininhos. Mas é basicamente essa briga de cachorro grande, onde a Apple é basicamente o Smeagol lá, abraçadinho com lá, My Precious, ninguém pode encostar aqui, o iPhone é meu, é tudo meu. Você fez um negócio retangular, levemente arredondado, tomou um processo. Eu não sei como é que eles não estão processando ainda, fabricando chocolate. Mas a verdade é o seguinte, eles controlam totalmente a plataforma. Reparem que eu não estou falando que a plataforma deles é ruim, ou que a tecnologia deles é ruim. Eu estou reclamando das políticas deles. Eles tomam decisões políticas de controle total da plataforma, onde você só pode botar um programa na plataforma deles, se eles deixarem. Alguém aqui é do Rio de Janeiro? Olha só, está todo mundo junto. Então, eu sou de Niterói. Porque todo mundo acha que é Rio de Janeiro, mas não é. Tem uma baía no meio do caminho. Todo mundo de Niterói trabalha no Rio. É um inferno atravessar para o Rio. Ou você pega uma ponte de 13 quilômetros e fica lá parado horas, ou você pega a barca. Mas, se você decide que está indo para a ponte, não tem como voltar para a barca. Se você está indo para a barca, você não vai para a ponte. Então, você tem que fazer aquela escolha de manhã. Sabe aquela... Caralho, qual que eu vou? Então, eu pensei, eu vou fazer um programinha para me dizer se a ponte está engarrafada. Aí, puta, fiz o programinha. Lancei para o Android. E falei, vou lançar para o iPhone também. Uma porrada de amigo com o iPhone. Mandei para a Apple o programa. Programa simples. Você liga e diz se a ponte está engarrafada ou não. E detalhes do trânsito. Depois de três semanas, voltou uma resposta. Querido André, o seu programa é inútil. Falei, cara, você não mora no Rio de Janeiro. Resultado. O controle total da plataforma me impediu de lançar o meu programa. Alguém, em Cupertino, na Califórnia, decidiu que os três quilômetros de ponte e o, sei lá, um milhão de pessoas que trafegam naquilo ali não são importantes. E, portanto, eu não pus lançar o meu programa. É esse tipo de controle que eu estou falando. O Android é muito mais livre. Todos os programas são aprovados a priori. Você tem um mercadinho, mas você pode ter outros. A questão é, a definição, o setting padrão, é que você só pode usar o mercadinho do Google. Você tem que mudar para usar os outros. Mas é uma plataforma mais livre. do ponto de vista da experiência do usuário e da sua liberdade para lançar o que você quiser. Porém, não é uma plataforma desenvolvida às claras. O que acontece é que surge uma fumoça branca em Mountain View. Aparece um CEO e fala vamos Android e tem uma versão nova. Ninguém viu como foi feita. Ninguém pôde contribuir. E ninguém vai ver o código-fonte daquilo durante um bom tempo. Seis meses depois eles lançam. Não é desenvolvida às claras. Por mais que seja de graça, por mais que o código seja aberto em algum dado momento. Quem não acredita que o código não é aberto, desafia-me mostrar o código-fonte do Android 3.1 ou 3.0, que era o Honeybee lá, que ninguém viu. Eles decidiram que não iam lançar e iam lançar só o próximo. Firefox OS vem para combater isso. Uma plataforma livre criada às claras desde o começo. Está no GitHub desde o começo. E uma plataforma que você como usuário é livre para instalar programas de onde você quiser, para distribuir seus programas da forma que você achar melhor. Essa é a decisão de trazer a liberdade da web, porque, tipo, na web qualquer um faz app. Faz página, desculpa. Ninguém vira para você. Foi mal, cara. Você não pode botar essa página de fotos de gatinhos orelhudos online, porque eu não quero. Ninguém tem o poder de fazer isso para você. A web é livre. É por isso que a web é tão poderosa. É por isso que ela se tornou o que ela é. Eu vejo aqui uma galera bem mais nova que não lembra do mundo antes da web. Tipo, nem nasceu com isso. Não lembro do mundo onde, tipo, alguém decidiu que podia entrar online em BBS da vida. Você não podia botar o que você quisesse. A web é o que é porque ela é livre. O Firefox OS é a tentativa de criar um sistema dessa forma. Trazer essa liberdade da web para o mobile. E o que eu vou mostrar é como fazer o aplicativo. O Firefox OS é um sistema operacional móvel desenvolvido com tecnologias da web. Ele é, basicamente, o kernel do Linux, uma abstraçãozinha de hardware para unificar os telefones, o motor do Firefox, que é o Gecko, e o Gaia, que é o sistema propriamente dito do ponto de vista de vocês. Eu acho que eu tenho um slide com um esqueminha. Não, não tenho. Esquece. Eu cortei um slide. Tinha muitos slides. Opa! Alô, você! Até eu, tipo, sabe quando o seu ouvido está entupido e, de repente, desentope, sabe? É o que aconteceu. E agora essa aqui está mais forte que aquela. Tipo, o entupimento foi para lá. Mas é o seguinte. Então, a gente sabe que o Firefox OS tem como objetivo a criação de um sistema livre, onde você é livre para usar as coisas da forma que você quiser. E é livre também para contribuir com o sistema ou pegar o sistema e usar da forma que você achar melhor. código-fonte está todo no GitHub, o que causa uns probleminhas para o marketing, né? Porque a gente não tem muito como falar novidade, porque da versão atual, que é 1.1 até 1.4, já está no GitHub. Então, não tem aquela, vai lançar não sei o quê. Todo mundo viu o que vai ser lançado. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Por um lado, isso é ser transparente. Por outro, não tem muito impacto, né? Ah, finalmente entrou no seu quê. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas falando de aplicativo agora, porque essa palestra é para desenvolvimento. Vocês têm três níveis. Um aplicativo de Firefox OS, que é um conjunto de HTML, JavaScript e CSS. Vocês viram, começaram os outros palcos. Começou o pregão, agora isso aqui é bolsa de valores, eu vou ter que gritar. Se em algum momento vocês não estiverem me escutando direito, vocês fazem algum sinal. E aí a gente dá um jeito, eu começo a fazer língua de sinal, surdo e mudo, essas coisas. Mas é o seguinte, um aplicativo de Firefox OS é somente uma coleção de HTML, CSS e JavaScript. Com isso você faz qualquer app. Os apps de Firefox OS têm três níveis de segurança, que é o próximo slide, se Deus quiser. Opa, eu já estava no slide. Eu nem vi passar isso aqui, foi mal. É que é assim, da palestra de costas, foi lá de uma merda. Mas então, basicamente, você tem um aplicativo que eles chamam hospedado, que é similar ao que vocês já fazem com página. Você tem, esse microfone foi minha, você tem no seu servidor, os seus arquivos, e quando o cara vai no telefone, clica no ícone, ele vai lá pegar e mostrar. Igual uma página. Aí alguém levanta a mão, opa, mas como é que é o lance de funcional offline? O Brasil não tem cobertura 3G, no Brasil inteiro, em todos os lugares. Todo mundo tem área de sombra. Então, é HTML5. Se você usar as tecnologias do AppCache, do Cache do HTML5, você faz o seu aplicativo que está disponível offline. Basicamente, ele vai fazer um cache de tudo. Quando você ligar o aplicativo, ele vai ver, eu estou na internet? Se eu estou na internet, vai lá no servidor pegar. Se eu não estou na internet, carrega do cache. E aí, o seu aplicativo mesmo hospedado, passa a estar disponível para a galera que está offline. Ou seja, o aplicativo hospedado é uma ótima ideia, porque, tipo, alguém aqui desenvolve para iPhone ou para Android? Então, na hora de você fazer update em algum aplicativo seu hospedado, você só troca os arquivos do seu servidor. Você não tem que mandar nada para ninguém, sabe? Imagina, assim, escorrendo uma lágrima. Eu preciso fazer um update. Você troca um arquivo no servidor. Você não tem que mandar, certificar, esperar a aprovação, nada disso. O aplicativo hospedado é uma ótima ideia para a interação de release rápido das suas coisas. E outra coisa legal do aplicativo hospedado também é que se você tem um site, tipo, você resolveu ressuscitar o Fotolog, fez o Novolog, você tem um negócio lá responsivo, Web 2.0, seja lá o que for, você pode pegar isso e transformar em um aplicativo para Firefox OS. É só você botar um design responsivo e fazer mais umas tractanas, que eu vou explicar, e pronto. O seu site vira um aplicativo móvel para o telefone. O próximo nível é o que eles chamam de aplicativo privilegiado. Qual a diferença entre o aplicativo hospedado e o privilegiado? É a quantidade de APIs que cada um pode acessar. O aplicativo hospedado, como ele está no servidor, ninguém vê o código dele, você não pode acessar tudo o que você quiser. Você não quer uma página remota acessando a agenda do seu telefone. Você não quer uma página remota vendo seus e-mails, essas coisas. Então, o aplicativo hospedado tem acesso a só algumas APIs que eu vou mostrar. O aplicativo privilegiado tem acesso a todas as APIs do aplicativo hospedado e mais um pouco. Só que, ele não é remoto. Como é que ele é? Ele é um conjuntinho de arquivos que fica no telefone. Assim, ele é um zip. Você pega o HTML, o JavaScript, o CSS, você zipa eles e manda para a lojinha do Firefox, que é o Firefox Marketplace. Alguém, algum revisor, vai ler o seu código fonte para garantir que você não está fazendo besteira porque, afinal, seu aplicativo é privilegiado, ele tem mais acesso a informação. Vai ler aquilo ali para garantir que não tem nenhuma chance de você estar ferindo a privacidade ou fazendo alguma coisa evil e aí seu aplicativo é aprovado. O legal do aplicativo empacotado é que ele não precisa estar online nunca porque, quando você instala, ele pega o zip e instala no telefone. Essa ideia de você ter um arquivo zip que você passa para o telefone não é exclusiva dos aplicativos privilegiados. Você pode ter um aplicativo normal, ou seja, sem privilégios e botar ele num zip também. Por que você vai querer fazer isso? Tem aplicativos que faz sentido você estar online. Se você está fazendo um clone de WhatsApp, para que você vai... Não tem sentido ele funcionar offline, só offline. Ele tem que estar online para falar com os amiguinhos, sabe? A menos você tenha fazendo WhatsApp para pessoas introspectivas, que você fala consigo mesmo, mas ninguém. Mas, em compensação, se você está fazendo um bloco de notas, você pode fazer um aplicativo empacotado desse que é o zip. Não tem muito sentido o seu bloco de notas ser online, sabe? Não precisa ser online. Você pode fazer ele empacotado ou, se você quiser, você pode fazer online e usar o cache para ele ficar offline também. A questão é, você decide se você quer fazer o pacotinho zip ou se você quer fazer o hospedado. Só que, se você quiser privilégios de acessar mais APIs, você tem que fazer o pacotinho. E o terceiro aplicativo, nível, que é o certificado, não é para vocês, não é para mim, é só para os engenheiros da Mozilla e para os engenheiros das operadoras. Porque, como eu falei, Firefox OS é tudo JavaScript. O discador do telefone, JavaScript. Sistema de controle de Bluetooth, JavaScript. Sistema de controle da tela, JavaScript. Se é tudo isso JavaScript, você não pode deixar os aplicativos das pessoas fazerem certas coisas. Você não pode abrir a API de discagem, a API de telefonia, para terceiros indiscriminadamente. Então, você pode ter o telefone ligando para o disco sexo sem aparecer nada na tela. Gastam dinheiro. Então, certas APIs estão disponíveis só para a Mozilla e para as operadoras para fazer o telefone funcionar. Você não tem acesso a isso. A menos que você baixe o código fonte do Firefox OS, aí você mexe o que você quiser, compila de novo e joga para o telefone de novo. Você pode fazer isso se você tiver um telefone desbloqueado. Vamos mostrar as APIs. O aplicativo hospedado, que é aquele que eu falei, que é o que tem menos acesso à API, tem acesso a isso tudo aqui. Isso aqui cobre boa parte das APIs que você precisa. Se você pegar o aplicativo médio que você tem instalado no telefone, tipo, vou fazer um bloco de notas, você não vai precisar de nenhuma API que não esteja aqui. Essas são as APIs mais comuns, portanto, elas são as APIs que todo mundo tem acesso. Botar o telefone para tremer, descobrir onde o cara está, descobrir como é que está a bateria, mandar push, fazer pagamento de compras, banco de dados, descobrir qual a orientação da tela. Essas coisas que são, vamos dizer, o básico, estão disponíveis para todo mundo. Os apps privilegiados têm acesso a tudo aquilo que eu tinha mostrado e mais um pouco. Esse é o mais um pouco. Acesso ao sistema de arquivos, tipo, escrever arquivo no telefone. Isso tudo que eu estou falando, sempre que eu falo alguma coisa, é só JavaScript, tá? Tipo, acessar arquivo com JavaScript, tipo, cliente saia tão bonitinho, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Você fica naquela hora, podia gravar só um arquivinho, agora você pode. Tem a API de device storage que deixa você escrever no file system e também tem uma API mais alto nível para você, tipo, salvar a imagem no álbum, pegar vídeo, essas coisas. Isso daí, só aplicativo privilegiado. Browser API, essa API, é uma das minhas favoritas, que é o seguinte, a gente já sabe que o Firefox OS, o telefone, é basicamente o motor do Firefox rodando. E tem um ícone lá que é o navegador, você abre o Firefox dentro do Firefox. Tipo aquele filme, o Inception, você tem um sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Como é que você faz o navegador dentro do navegador? É um pouco complicado, porque se você pensar que você vai fazer um iframe, e aí o cara babaca lá, o sujeitinho babaca, vai, programa e pede lá um ponto parent para pular para fora do iframe. Ele vai acessar os controles do Firefox, ele vai cagar o meu navegador? Você tem que ter um jeito de mostrar uma página e não deixar ela escapar do que está sendo mostrado. Isso é essa API, Browser API. Ela te dá um iframe que seja lá o que está lá dentro, não tem como sair, executa em outro contexto. Para que você tem isso? Para poder fazer um navegador, sabe? Isso é legal, porque se na sua, seu aplicativo, você quer mostrar uma página de alguém, tipo, você está fazendo um leitor de RSS, e você quer mostrar a página do, seja lá quem for, você pode mostrar um negócio desse e vai garantir que não vai quebrar o seu app. TCP sockets. Alguém aqui já programou sockets em C, Python, essas besteiras? Então, sabe toda aquela dor que vocês sentiram programando sockets? Agora vocês podem ter toda essa dor no JavaScript também. Porque você tem a API de sockets. Por que você tem a API de sockets? Porque como é que você vai fazer um programa de e-mail via Java? protocolo de IMAP, POP3 e SMTP são protocolos diferentes de HTTP. O único jeito de você programar essas coisas é se você tiver sockets. Então, Firefox OS tem sockets. Você pode criar seus próprios protocolos. Um dos primeiros programas idiotas que eu fiz com o Firefox OS foi um cliente de Telnet. Por quê? Porque é o protocolo mais fácil de você implementar. Você abre a conexão, lê e escreve, não tem nenhuma regra ali direito. E aí eu fiz um cliente de MUD, que é horrível de digitar naquela tela, mas está pronto. Sockets. E System XHR é o seguinte, alguém aqui gostava do Google Reader para ficar lendo as notícias? Ou alguém aqui lê podcast? Só eu? Não. Então, como é que funciona esses programas? Eles vão em todos os servidores dos caras pegar o arquivinho de RSS. Agora, se você está falando em tecnologias web, você vai fazer o XHR para ir pegar esses arquivos e outros servidores que não são o seu, você vai ter um problema de cross-origin request. Onde você vai torcer, pelo amor de Deus, o servidor do cara implementar a course, senão você não vai conseguir pegar o arquivo. System XHR é um AJAX sem restrições. Você pode pegar o que você quiser e dar onde você quiser. É a mesma coisa, você inicializa o XML HTTP request e fala, olha, isso aqui tem que ir para qualquer lugar. e ele diz sim. Mas é claro, se você está fazendo um request onde você pode pegar qualquer coisa de qualquer lugar, inclusive código fonte, isso é privilegiado. Alguém do Marketplace tem que olhar o que diabos você está fazendo, sabe? Porque senão, malware na Firefox OS é um problema. E vocês têm que lembrar uma coisa, a Mozilla não é uma empresa. A Mozilla não tem lucro. A Mozilla, por não ser uma empresa e não ter lucro, não tem acionistas. Ela não tendo acionistas, ela não tem o rabo preso. Ela só responde para você que é o usuário. Tipo, se alguma empresa ou os acionistas precisam de não sei o que para dar mais lucro, o que vocês precisam? Vocês precisam que a gente no Marketplace revise os aplicativos privilegiados para garantir a segurança de vocês. Por isso que todas essas APIs necessitam de revisão. isso aqui é uma coisa que eu falei na palestra passada, o manifesto. É o que diferencia uma página web de um aplicativo Firefox OS. É um arquivo que diz qual é o nome da aplicação, qual é o ícone da aplicação, quais permissões ela precisa e quem é que fez esse negócio. você faz o arquivo tipo, não cabia no slide a parte de permissão, sabe? Mas é igualzinho, você pede permissão para escrever, permissão para system.xhr, permissão para browser.API. E aí, o revisor do Marketplace vê as permissões que você pede e olha o seu código fonte para ver se está de acordo. Se você tentar usar alguma coisa que você não pediu permissão, o Firefox OS te trava. Nome do app, descrição, isso aqui é qual o primeiro arquivo é carregado no aplicativo. Em geral, é um index.html, coisa do gênero, mas tipo, você é livre para chamar o que você quiser. Os ícones, você pode ter vários ícones de diversos tamanhos para dependendo do tamanho da tela ele pegar o ícone melhor. E quem fez o app? Esse manifesto é usado pelo Marketplace da Mozilla para montar aquela listagem da lojinha, sabe? Botar o ícone, botar a descrição, essas coisas. E é usado para o próprio telefone para botar o ícone e o nome do app na hora de no launcher, né? Todo mundo aqui já viu o Firefox OS? Alguém nunca viu o Firefox OS na vida? Onde vocês estavam? Eu vou mostrar para vocês o Firefox OS rapidinho. Esse é o Firefox OS, tá? Assim, eu não consigo ver os slides lá, mas eu estou assumindo que está aparecendo. Aqui embaixo tem os programas mais usados que você pode trocar para o que você quiser. os programas que estão instalados. Inclusive, o nosso super programa de ontem, o Desodorzeiro. Para calcular quantos desodorantes você precisa para sobreviver na Campo de Partes. Muito útil. As notificações estão aqui em cima. Telefonezinho simples, é só isso. O Lens é feito para ser um telefone bem simples. Por quê? Porque ele é voltado para classe média baixa. É um telefone barato, aqui no Brasil o telefone mais caro, sem plano, sem fidelização, que subiu de preço ontem a 319 reais. Um smartphone completo por 319 reais é um negócio que a galera que tem menos dinheiro pode pagar. é melhor você oferecer um telefone bacana para a classe CID por 319 reais do que oferecer um telefone de 700 reais. A ideia é a democratização da internet. 25% dos acessos à internet brasileira são feitos via mobile. Então, para deixar mais gente atingir esse mercado, a gente fez esses telefones com uma usabilidade mais simples, ele não é um telefone complicado. Se vocês querem imaginar o que é um telefone complicado, pega um Android e dá na mão de uma pessoa que nunca usou um smartphone. Nunca. Ela vai se embananar toda ali. O Firefox OS é bem simples. Uma nauzinha de duas folhas. Aqui estão os ícones dos seus programas, para o lado você anda e aqui são as notificações e acabou. Eu vou mostrar os telefones depois, eu deixo passar e tudo. Mas eu estou correndo aqui. você faz esse manifesto, que em geral é um arquivo chamado manifest.webapp e você põe ele do lado do seu índex. Isso já é o suficiente para o telefone saber que você tem um aplicativo. Isso já é o suficiente para o marketplace saber que você tem um aplicativo. Você pode, depois disso, só entrar no marketplace e colar o endereço do seu servidor. Ele vai lá, opa, isso aqui é um app. Põe no marketplace. Ou você faz o upload do seu zip. ele lê, passa para a revisão e põe online também. O que eu vou fazer agora, depois disso, de mostrar o manifesto para vocês, é mostrar uma coisa que eu não fiz ontem, que são alguns exemplos de código. Para vocês verem como fácil é programar para o Firefox OS. Por exemplo, isso aqui é o código fonte para salvar um contato no Firefox OS. Você cria um objeto contato, você inicializa ele passando os campos do contato que você quer preencher, você cria um request para salvar o contato e você tem dois callbacks, um de sucesso e um de erro, dependendo do que aconteceu, se você conseguiu salvar ou não. Todas as APIs do Firefox OS seguem esse mesmo padrão, onde você cria um objeto, você tenta fazer alguma coisa com ele e tem um sucesso ou um erro. A API é, por definição, assíncrona. O que é um desafio, assim, às vezes, que você fica assim, meu Deus, ele vem para cá, depois ele vai para lá, pelo menos, porque ele não pode ser um depois do outro. Mas a natureza do JavaScript é sendo assíncrona e isso é legal, porque você tem uma performance melhor, porque ele não bloqueia nunca, nunca, e você também pode fazer coisas tipo operações demoradas, você não bloqueia o performance de interface. Alguém aqui já usou o PhoneGap? Já salvou um contato no PhoneGap? Quantas linhas eram? Era mais do que isso? Nossa API é feita para ser simples. Essa aqui é a parte sobre dar controle para o usuário. Quem aqui usa Android? Sabe quando você está usando algum programa e o programa vira assim, você clica um botão e em vez dele, por exemplo, ligar a câmera, ele pergunta de onde você quer pegar a imagem, se você quer pegar do álbum, se você quer pegar a câmera, essas coisas. O que o pessoal chama de Intent? É o seguinte, onde um programa delega uma funcionalidade para outro programa. Por exemplo, a galeria é o programa que mais faz isso. Na galeria, você pode escolher compartilhar e aí ela delega isso para outros programas. Você pode compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, compartilhar por e-mail. todo esse negócio de você fazer essas coisas onde um programa troca figurinhas com o outro. Isso no Firefox OS é chamado de Web Activity. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um programinha que o cara pode adicionar uma imagem. Eu não quero programar toda a parte de ligar a câmera de Java 4. Eu posso simplesmente pedir para o Firefox OS uma Web Activity do tipo pegar foto. E aí ele mostra uma tela como essa para o usuário, perguntando aonde ele quer selecionar a foto. Se ele selecionar uma foto, volta para uma callback de sucesso. Se ele não selecionar, volta para uma callback de erro. Mas eu não tenho que programar a parte de câmera, de acesso à galeria, nada disso. Eu vou mostrar o código fonte para você pegar uma foto agora. É isso. Você cria uma nova atividade do tipo pegar e você peça os mind types que você está interessado em pegar. Aí o Firefox OS pensa, quais programas sabem falar esse mind types aqui? Porque quando você faz um programa, você pode botar no manifesto quais mind types você entende. Ele fala, esse programa sabe, esse programa sabe, esse programa sabe e mostra aquela telinha para vocês tipo, quais fontes desse tipo de arquivo. E no próximo slide eu vou mostrar os callbacks. Isso aqui pega a foto e depois que pegar vem para cá. no caso de sucesso você recebe um blog de resultado nesse código fonte a gente criou uma imagem e botou a foto que o cara pegou na imagem. E aqui é o tratamento de erro inexistente porque a gente sabe que nossos programas nunca dão erro. E também porque na verdade tinha um tratamento de erro mas não cabia no slide ele caía então eu tive que tirar. Desculpa. ou seja é programar com fé né esse negócio de programar com fé é legal tipo todo mundo aqui que programa tem uma coleção de comentários que já vi em código fonte que é maravilhoso o cara guarda conta para os amigos eu vou dividir o meu favorito com vocês que é o seguinte eu estava lendo um código fonte e tinha sei lá 300 linhas fazendo as contas super complicadas tinha módulo potência o caralho a 4 sabe negócio louco com os números inteiros que você não sabe de onde estão vindo e aí no final tinha assim um comentário até aqui nos ajudou o senhor eu nunca mais vou esquecer isso código fonte de Firefox OS é mais simples o que você precisa para desenvolver o Firefox OS não tem SDK para você baixar você só precisa de um editor de texto Sublime Bracket VI Inex WebStorms acabou só isso um bom editor de texto e o simulador do Firefox OS para você testar as coisas aquilo que eu liguei é o simulador do Firefox OS o simulador do Firefox OS é um complemento para o Firefox ou seja você está desenvolvendo o Firefox OS você tem que instalar o Firefox na sua máquina faz sentido porque eles usam o mesmo motor então tipo não tem sentido você testar o negócio do Firefox OS no Chrome WebKit se você pode testar no Firefox com o mesmo motor então você instala o Firefox eu tenho certeza que todos vocês tem o Firefox instalado e aí você vai nos complementos Firefox e procura o simulador você vai achar o simulador Firefox OS é um complemento na hora que você instalar ele passa a aparecer nas ferramentas Web eu vou mostrar para vocês depois de instalado no menu ferramentas em desenvolvedor Web passa a ter o simulador essa aqui é o dashboard do simulador onde estão os programas que você está desenvolvendo você pode tanto testar programas hospedados quanto empacotados aqui os empacotados você aperta esse botão que é adicionar diretório você aperta e aponta para o diretório onde estão os seus arquivos fontes ele carrega no simulador e o hospedado tem um campo aqui para você digitar o endereço do servidor você pode digitar o endereço do servidor apertar um botão ele liga o simulador com o programa carregado ou seja pode testar as duas coisas eu vou fazer o seguinte eu vou botar um programinha para funcionar no simulador aqui só para vocês verem como é que é eu sei que os slides estão um pouquinho fora de foco eu vou tentar eu vou clicar em adicionar diretório e eu vou navegar até onde eu tenho um programa alguém lembra qual que é o comando no macintosh para dar zoom na tela tem uma tecla mágica que ele dá zoom na tela ninguém lembra eu vou apelar o microfone que eu vou tentar aqui vai que dá sorte é command option mais então esse aqui é o aplicativo da ponte tá eu vou adicionar ele mas o negócio é o seguinte meu computador está sem internet porque não tem wi-fi aqui e o meu celular acabou de morrer eu ia compartilhar então eu vou ligar o programa da ponte e ele não vai falar como está a ponte porque ele não vai conseguir chegar no servidor da ponte para pegar os resultados eu vou ligar um programa que não precisa de internet eu vou ligar um bloco de notas esse aqui é o manifesto dele eu seleciono o manifesto eu vou tirar o zoom ele liga o simulador com o programa já rodando tá esse aqui é o bloquinho de notas você tem a listinha de notas tipo criar uma nova nota e o conteúdo o conteúdo é usem desodorante voltar a notinha tá salva programinha bem simples bloco de nota tudo que eu fiz foi carregar o simulador com complemento e apontar pro manifesto pra poder testar os apps aqui nessa tela tira que vocês não estão vendo meu mac meu mac tem duas barras pretas gigantes por causa da resolução do lado eu estou usando tipo um terço da tela aqui então fica complicado tem esses botões aqui no simulador tá vendo conectar e fazer o update do programa quando você troca os arquivos no seu hd você clica no update pra ele trocar no simulador e se você quiser você pode clicar aqui em connect tipo tá aqui o nosso o nosso bloco de notas tá aqui opa tá aqui clicar em connect eu acho que eu cliquei deixa eu só desligar o simulador um instante fazer isso de novo então o que acontece é o seguinte meu navegador tá maior do que devia tá eu não tô conseguindo ver a tela aqui direito mas é o seguinte se você clicar em connect ele abre o console de javascript para o aplicativo que tá rodando no simulador então você possa poder ver os logs essas coisas só que por algum motivo aqui eu acho que eu não consigo ver o final do meu navegador tá eu vou pular essa área aqui por causa da resolução que não tá me ajudando caralho eu mudei até tá difícil isso aqui só um segundo eu acho que tem alguma coisa errada aqui no meu firefox mas a gente sabe que demo ao vivo é sempre assim né então o que eu vou fazer eu vou desligar o firefox vou ligar de novo eu espero que eu consiga desligar o firefox o meu telefone resolveu voltar então talvez daqui a pouco eu tenha internet vamos voltar pro simulador então é aquela maravilha daquelas coisas que tipo só acontecem ao vivo vocês podem ver não dá pra ver direito mas aqui é o console de javascript das ferramentas de desenvolvimento tá onde você pode ver tudo que você tá mandando pro console no seu aplicativo meus aplicativos falam pra caramba sabe então tipo tem muita coisa acontecendo aqui tipo tudo que o aplicativo tá fazendo então é o jeito que você usa pra debugar os aplicativos você vai é a mesma coisa que fazer o web você simplesmente carrega no simulador manda coisa pro console executa coisa no console até o seu aplicativo tá direito quando tá pronto você manda pro marketplace ou se quiser distribuir na sua própria página você pode fazer isso também tem umas APIs de instalação pra você criar um botão que está no aplicativo sem precisar passar pelo marketplace eu vou mostrar pra vocês vocês viram o bloco de notas vocês acham que o bloco de notas é um exemplo razoável eu posso mostrar o código fonte do bloco de notas pra vocês porque ele tem sei lá tipo 30 linhas o bloco de notas está aqui só um segundo esse é o manifesto do bloco de notas dá pra ler? eu vou trocar por um editor mais claro um tema mais claro alguém sabe onde troca o tema? eu vou trocar um editor branco meu sublime só tem um tema escuro eu vou trocar então até a tarde É! Mas, basicamente, nome do aplicativo, versão, descrição, o arquivo que carrega, permissão para poder gravar a coisa, quem desenvolveu e os ícones. É, não vai dar para ver não, mas, isso aqui está no GitHub, depois eu posso postar para quem quiser. Basicamente, o aplicativo é uma série de tag section, onde cada tag section é uma tela, e o código fonte está todo aqui em 200 linhas. Mas eu posto isso no GitHub, porque não vai dar para ver aqui. Deixa eu voltar para os meus slides. Como monetizar as coisas do Marketplace? Você livre para fazer o que quiser, você não precisa usar o Marketplace. Se você quiser usar o Marketplace, você é encorajado porque vem no telefone do jeito mais fácil do usuário descobrir o seu programa. Você pode ter programa pago, ou programa de graça, você escolhe. E você também pode ter compras no próprio programa, que é o InMap Purchases. Onde você faz seu joguinho lá, Candy Crush, vende docinhos diferentes, essas coisas, sabe? Tipo, faz unicórnio com chifre maior, essas besteiras que nem compra aí. E vende, né? Cheio de gente rica. Uma coisa também é o seguinte, os aplicativos feitos para Firefox OS, que não deu para mostrar aqui porque eu estou sem internet, eles funcionam em outros lugares que o navegador Firefox funciona também. Ou seja, esse aplicativo do Memo, do bloco de notas, ele também funciona no Android, se o cara tiver o navegador Firefox instalado. Ele também funciona no seu desktop, se tiver o Firefox instalado também. Referente a API de acesso, por exemplo, contato e tudo mais no desktop, não tem. Como resolveria? Você tem que esperar a galera implementar. Nem todos os APIs estão disponíveis em tudo, tá? Mas boa parte delas estão... Tem uma página da Mozilla que diz Android, desktop, Firefox OS e uma lista de APIs e diz qual está funcionando em qual e quando que elas vão entrar, porque a ideia é deixar todos iguais. Mas lembra, acessar contato não significa que você tenha permissão para acessar contato. Porque quando você tenta acessar contato no Firefox OS, é uma web activity. O usuário, sabe quando deseja compartilhar a sua localização com essa página? Vai parecer, deseja compartilhar o contato com essa página? Você diz não se você não quiser. E o seu programa não vai acessar nada. Tem um modelo de segurança. O que eu posso mostrar disso é o seguinte... Ah, não tem internet. É porque eu tenho um aplicativo hospedado que eu queria mostrar. Ele funciona no Firefox OS, no Android e no desktop a partir do mesmo código fonte. Eu vou tentar rodar ele localmente aqui e vamos ver se funciona. Num binhão de aros... ... Vamos lá. 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 Ou eles vão passar microfone Mas eu vou deixar aqui um slide De um filhote de gatinho de 45 dias Que foi Acropelar na minha frente e eu estou juntando dinheiro Para pagar as operações dele Ele está com a bacia quebrada, a pata traseira quebrada E a pata dianteira quebrada A operação dele para botar pino no gato Custa R$1.500 Eu não tenho Então está aqui o link da vaquinha dele O gatinho é tão bonitinho Não está dando para ver Mas quem quiser ajudar depois O gatinho, passa lá na bancada Que eu dou a vaquinha E vou abrir para perguntas Quem tiver perguntas Eu tenho que dar algum recado Mas eu não entendi Hoje também Às 11 da noite a gente vai ter mais uma palestra Não sobre Firefox OS Mas sobre a comunidade Como vocês podem se envolver mais com a gente Então a gente está chamando, vai estar a comunidade inteira lá A gente vai explicar o diálogo para vocês Perguntas? Alô? Vocês têm pretensão de colocar isso para tablet também? Sim Na verdade deve começar o programa de contribuição para tablet agora Já existe um modelo de referência de tablet rodando Firefox OS Esse é um plano mais para o futuro A ideia de mercado agora é telefone Depois tablet Depois o mundo Bom dia Bom dia Eu trabalho com o desenvolvimento de aplicações Android E uma coisa que me gerou dúvida É que quando você vai criar uma aplicação de Android Nem sempre do jeito que ele está em pé É como ficaria bonito Deitado Por exemplo Se eu fosse fazer um slide menu Poderia criar um layout só para aquilo Para definir Usar o símbolo com o Zoradapter Para fazer ficar bonitinho Eu conseguiria fazer isso em Firefox OS? CSS é o limite Você faz o que você quiser com o CSS hoje em dia Você pode fazer o layout se você quiser Descobrir se o telefone está em pé Está de lado Está deitado Tipo Já vi um programa de mapa Que quando você põe ele deitado assim Tipo na mesa Vira um mapa Quando você põe em pé Ele vira as instruções Com o CSS de JavaScript Você faz o layout que você quiser Eu sou péssimo de CSS Então Às vezes eu não consigo fazer o negócio direito Mas aí a culpa é minha E aí eu cravo o cara em pé Esse programa você vai precisar em pé Porque eu sou um designer ruim Mas o telefone pode tudo Referente ao armazenamento de dados Cara Opa Tudo bem Falei profetismo falando Referente ao armazenamento de dados Por exemplo Tem banco de dados próprio ou não? Tem Você tem local storage Que não é o recomendado Porque local storage é blocking Toda vez que você está pegando dado Ou colocando dado O aplicativo para enquanto faz isso E você tem indexes de DB Que é um sistema de banco de dados Baseado em objetos de JavaScript Você guarda objetos E busca objetos E ele é assíncrono Ou seja Você manda ele guardar o objeto Seu programa continua funcionando E depois ele avisa num callback Que guardou ou não Aí referente a Vamos supor Guardou o objeto O ar Depois eu atuar Busca o objeto E aí ele Já automaticamente atualiza o objeto Se eu mexer nele Depois eu mandar salvar de novo E ele vai sobrescrever? Isso depende de como você programar Você pode mandar sobrescrever Você pode mandar fazer uma copa Tem uma P inteira lá Indexes de DB E a gente tem a Raposa Referente a questão de bibliotecas Ele funciona Ah, desculpa JQuery Outras bibliotecas JS Ele funciona normalmente? Firefox OS É simplesmente uma extensão da web O que você usa na web Você pode usar no Firefox OS JQuery Esse negócio todo Você pode usar Só que lembra uma coisa Tem gente que faz biblioteca Que só funciona em webkit Aí não vai funcionar Eu quero fazer o Fox OS Porque não é webkit Tipo, tem bibliotecas Tipo, SenshaTouch SenshaTouch Era uma biblioteca Que funcionava só em webkit Mas aí a culpa é deles Bibliotecas, multiplataforma De web Vão funcionar Mais perguntas? Acho que eu vou deixar o Fox responder a próxima Alguém tem perguntas? Outra coisa Aqui Vocês podem procurar Esse é um livro gratuito De desenvolvimento Para Firefox OS Tá? Explicando tudo o que vocês precisam E é de graça E é aberto E é livre Tá? O endereço tá aqui embaixo Não dá pra ler Porque o slide tá Tá meio fora de foco Mas Quem quiser o livro Depois passa lá na bancada Que eu dou o endereço É, bom dia Já que ele é focado nessa Classe média baixa Qual a pretensão Pra atrair desenvolvedores mais Tipo, tipo um jogo Mais tipo Candy Crush Esse jogo que roda em Android De jogo Mas tem pretensão De vir pro Firefox Imagina o seguinte Imagina que no Brasil Existe uma pirâmide do dinheiro Lá em cima na pirâmide Tá o Ike Batista caindo Ah, meu Deus O que eu fiz com o meu dinheiro? Aqui no meio da pirâmide Tá, gente E lá embaixo na pirâmide Em classe C e D Tem gente Perguna a palavra Tem gente pra caralho O Brasil não é O Brasil é um país rico Cheio de gente pobre Mas a galera Consome muito Você vender Jogo pra classe média Quando você pode vender Pra classe média baixa É uma burrice Porque classe média baixa É muito mais gente E eles consomem Tanto ou mais Do que classe média Classe média fica Ah, não vou gastar dinheiro Não vou gastar dinheiro É só você olhar Quem usa crediário no país Sabe? Quem usa crediário no país Quem tá sempre comprando coisa É classe média baixa As empresas de game Sabem disso Então eles vão Por exemplo A gente já tem Candy Crush Candy Crush já tá no Firefox OS Aplicativos Que usam gráficos mais intensos Você não vai ter Crysis no Firefox OS Você não vai ter Battlefield 4 No Firefox OS Mas jogos casuais Candy Crush Petrus Esses jogos 2D casuais Não tem por que você não Pergunta-se Tá dormindo Mais alguma? Eu acho que tem o microfone Indo até você Outra coisa A gente tá aqui nesse evento Tentando conseguir colaboradores Se vocês se interessaram Pelo Firefox OS Junta na nossa bancada A gente tá cheio de telefone Lá pra mostrar pra vocês Bom dia A respeito da Eu não tô te quitando A respeito da segurança Do Firefox OS Questão de malware Você já falou alguma coisinha Mas pra controle dos aplicativos Tem alguma notícia De maus intencionados Querendo ter acesso Alguma coisa de malware funcionando Teve notícia ou não Por enquanto tá seguro Então o que acontece é o seguinte Firefox OS é uma extensão da web Você tem a segurança Do navegador Navegadores em geral São seguros Você tá executando Código ali Javascript Javascript é uma linguagem Interpretada Pelo motor É diferente de quando você tá executando Um objeto em código de máquina Ali dentro Que ele exploita alguma coisa na memória Faz um overflow E de repente ele é root Você não vai ter um buffer overflow Ali no javascript Que vai injetar código de máquina Você tem a segurança na web Cada coisa que tá executando Em um contexto diferente Dentro de um navegador Você tá tão protegido É bem raro Um cara Escapar via web Pra dentro do seu computador Ou o cara escapa via plugin O cara Exploita o flash Exploita o acrobat reader Mas ele não exploita O navegador em si Navegadores São seguros Por quê? Porque tem 15 anos de navegador As pessoas estão há 15 anos Fazendo navegador E a galera que é hacker Tá há 15 anos Quebrando o navegador Só que nessa briga de galera Você tem mais tempo De especialistas de segurança Em fazer navegadores seguros Do que você tem Especialistas de segurança Fazendo aparelhos seguros Nesse ponto de vista O Firefox OS É extremamente seguro Não aconteceu o vírus Mais alguém? Outra coisa A gente tem uma competição De Firefox OS Depois Quem tiver interessado Chega na mesa Pra gente dar o endereço Da Hackathon A gente tem que botar A página da Hackathon no ar Criação de aplicativo Pra Firefox OS Valendo telefones Né? Quem não quer? A questão Desses framework Javascript Que pra mim Eu acho que é um Tiro no pé Na questão do Android Que você vai acessar Uma página No 3G Ele não baixa O framework O aplicativo Não funciona Tal Como é que seria isso No Firefox? Ele baixa também O framework Como é que funciona? O lance é o seguinte Depende de como você faz O seu aplicativo Se você usar um framework Voltado pra mobile O framework não é gordo Ele já é menor Se você usar um aplicativo Se você usar um aplicativo empacotado Na hora da instalação O framework vai junto O framework não precisa Tá remoto Se o framework Tiver remoto E você usa o app cache Você só carrega uma vez O próximo carregamento Já vai ser do disco Carregar uma vez É análogo A instalação Há quanto tempo Demora pra instalar Um app do Android Você clica lá No marketplace Pra instalar E ele carrega tudo Quando você abrir Um aplicativo de Firefox OS Ele vai carregar o aplicativo E se o programador Tiver usado o cache Vai ficar em cache E ele vai ter que Passar por isso de novo Ou seja Depois que o aplicativo Rodou uma vez Ou se ele for empacotado Você não tem mais Esse tipo de problema Para o Firefox OS É o web Mas não precisa estar online Mais alguma pergunta? Alguém? Dole uma? Dole dois? Então Pra finalizar aqui Vou botar O gatinho de novo Não dá pra ver Mas é o Torresminho Ele é gigante O seguinte Participem da nossa Hackathon Tá? De Firefox OS Tá valendo Um telefone Sensacional E Juntem na nossa bancada Pra conhecer nossas comunidades E hoje à noite Participem do nosso evento E às 11 horas Em qual palco? A gente não faz ideia Em qual palco Mas procura a gente Disseram Sócrates Tá? 11 horas da noite Eu vendo a comunidade Pra vocês conhecerem mais a gente Disseram Pitágoras Agora é Pitágoras Tá É aqui Né? A gente não vai ficar aqui De agora até às 11 Mas às 11 a gente volta Pra esse palco Pra explicar a vocês Sobre a comunidade E mostrar como vocês podem Se envolver mais com a gente Se envolver mais com os nossos projetos Eu agradeço a presença De todo mundo Se alguém quiser saber mais É só juntar a nossa bancada E a gente vai tweetar A gente vai tweetar E falar da nossa hackathon Nos nossos perfis oficiais E hoje À uma da tarde Tem aqui em noite No palco principal Do André Asgol Que é O chefe do Firefox OS Vale muito a pena Obrigado Esse é o ano